Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar do Ayanguera Educacional. Lembre de nos seguir nas redes sociais, arroba professorbarone e arroba sunoresearch. Vamos lá, administração e gestão é feito pelo Banco BTG Pactual, segmento desse fundo educacional, patrimônio total de 105 milhões, taxa de administração e gestão 0,30, início do fundo em 2009, então daqui a pouco já fazendo aí 10 anos de existência, quantidade de emissões 3, número de cotistas 2.727 investidores e o número de cotas 642.168. Então, o Ayanguera Educacional é negociado com o ticker FAED11 na B3, ele tem um peso no IFIX de 0,42 e uma liquidez diária por volta de 140 mil reais. O fundo detém 100% em três imóveis adquiridos e locados para Ayanguera, que agora fundiu com a Croton, já tem algum tempo, por meio de uma operação Sale and Lease Back, SLB. É quando você compra uma operação já existente e aluga imediatamente para o vendedor. Bom, são três imóveis, como a gente disse aqui no slide anterior, um deles localizado no Itabon da Serra, em São Paulo, de quase 18 mil metros quadrados, o outro em Leme, também no interior de São Paulo, 7.184 metros e a sede em Valinhos, com 12.400 metros. Então, vamos lá. Aqui tem as três imagens, mais adiante a gente vai mostrar um pouco mais de cada um desses empreendimentos. No edifício Itabon da Serra, o foco é educação à distância e faculdade, desde 2000, então praticamente 18 anos já. Oferece cursos de graduação e pós-graduação, equipado com laboratórios de saúde, informática, biblioteca e anfiteatro. Em Leme, também tem educação à distância e tem um centro universitário desde 94, então bem mais tempo aí. Cursos de graduação presencial, prédio equipado com laboratórios de biologia, enfermagem, fotografia, microscopia, informática, entre outros. Conta também com biblioteca e anfiteatro. E a sede em Valinhos, é uma sede administrativa da Anhanguera, como eu disse para vocês, depois da fusão da Cróton, a sede da Anhanguera já ficava nesse prédio e se manteve. É um prédio que fica ali bem na rodovia, quase já fazendo uma perpendicular com a Anhanguera, com a rodovia Anhanguera. Fica numa rodovia transversal, comendador, manprim, salvo engano o nome é esse mesmo, e fazendo uma perpendicular aí com a rodovia Anhanguera. Então fica bem perto desse entroncamento, tá bom? É um prédio que tem cinco blocos, estacionamento, cozinha, auditório, piscina e circuito interno de TV. Então esse aí é um pequeno resumo dos três empreendimentos que nós temos hoje no portfólio. E aqui então, como eu havia prometido para vocês, a gente tem um pouco mais de imagem interna de todos eles, tanto do imóvel de Valinhos, da sede, você vê que é uma sede que a gente até fala que parece uma casa de campo, uma fazenda. Então você tem a parte administrativa aqui nessa foto à esquerda, área de circulação interna, frente do imóvel, e um dos blocos ali, que é o bloco C, que fica anexo aí também a essa propriedade toda. E aqui as duas, os dois campos universitários, um deles é o Tabão da Serra de cima e o Leme embaixo. Então você vê que é um padrão construtivo não muito sofisticado, mas que atende bem a população local, os estudantes locais, tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o retrato do fundo aqui, antes da gente terminar. As últimas revisionais não foram exercidas até o momento, então nós temos aí a partir agora desse ano de 2018, dois ativos que poderiam entrar em revisional, que é Valinhos e Leme, e não entraram ainda, nada foi manifestado por parte nem da gestão do BTG, nem da própria Croton como locatária. Aconteceu recentemente, no ano passado, uma revisional no imóvel Tabão da Serra, que ajustou a distribuição para o cotista, e a próxima está prevista para 2020. O vencimento, aí agora a gente começa a entender que talvez o porquê que não teve nenhuma revisional até o momento, porque há um vencimento previsto para 2020 nos imóveis de Valinhos e Leme. Então 43% das receitas irão vencer em 2020, e aí possivelmente haverá alguma negociação, não estou aqui querendo dizer se vai renovar ou não, mas o que possivelmente pode acontecer é alguma negociação quando o contrato vencer. Então talvez seja esse o motivo de que até agora ninguém se manifestou contra a revisional, visto que o vencimento está relativamente próximo. Desafios são novas emissões, a gente viu que foram feitas já emissões no passado, que foram integralizando os imóveis, mas depois de um tempo para cá, já há vários anos, nenhuma outra emissão foi feita. Então fica esse desafio aí para o portfólio crescer, mas não há nenhuma indicação que isso vai acontecer. O outro desafio é justamente em relação ao padrão construtivo desses prédios, então o CAPEX acaba sendo muito mais alto, visto que você tem que fazer às vezes reformas mais profundas para modernizar todos esses prédios. Tá certo? Então espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre o FAED11 e a Anguera Educacional. Peço que assine nosso canal, compartilhe com seus amigos, curta o vídeo, lembre-se que não é indicação de compra e venda, e aí sim uma forma de apresentar o fundo para vocês. E por fim, marque o sininho aí para receber as próximas notificações. Tá ok? Obrigado pessoal, sou o professor Baroni da Suno Research e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!